Bebê? Sim? Bebê sim! Bebê sim! Bebê sim! Bebê sim! Bebê sim! Cinco tubarões Alô? Aqui é a doutora mamãe. Doutora mamãe, os tubarões estão pulando na cama. Ah! Nada de tubarões pulando na cama. Cinco tubarões pulando na cama. Pula a caça! Caiu e bateu a cabeça. A pai ligou pra doutora e ela disse. Nada de tubarões pulando na cama. Vovô tubarão, tu-duru-duru, tubarão, tu-duru-duru, tubarão, tu-duru-duru, tubarão! Quatro tubarões pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A pai ligou pra doutora e ela disse Nada de tubarões pulando na cama Vovó tubarão, duduru, duduru, tubarão, duduru, duduru, tubarão, duduru, duduru, tubarão Três tubarões pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A pai ligou pra doutora e ela disse Nada de tubarões pulando na cama A pai tubarão, duduru, duduru, tubarão, duduru, duduru, tubarão, duduru, duduru, tubarão Alô, doutora mamãe, os tubarões estão pulando na cama de novo Dois tubarões pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A pai ligou pra doutora e ela disse Nada de tubarões pulando na cama Mamãe tubarão, duduru, 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 tubarão, duduru, duduru, tubarão, duduru, tubarão Um tubarão pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça A pai ligou pra doutora e ela disse Nada de tubarões pulando na cama Bebê tubarão, duduru, duduru, tubarão, duduru, duduru, tubarão, duduru, tubarão Duduru, duduru, tubarão Pesquise por Bebê Fim no Youtube